Peraí, peraí, mais um lançamento do Murilo Azevedo Caralho, caralho, moleque tá pica no YouTube Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Viu na base marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho, caralho Então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Vim me mamando Vim me mamando Vim me mamando Vim me mamando Então tu vai vir me mamando Vim me mamando Viu na base marrodona, peidou quando viu o tamanho Viu na base marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho, caralho Então tu vai vir me mamando Vim me mamando Então tu vai vir 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 me mamando E aí Esse é o DJ W Moleque bravo, caralho Caralho, caralho, caralho Viu na base marrodona Viu na base marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho, caralho Viu na base marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho, caralho Viu na base marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho, caralho E aí Esse é o DJ W Moleque bravo, caralho 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 Tchau, tchau.